Bom dia galerinha, mais um dia de treino aí, hoje é dia 10, quinta-feira, dia 10 do 6 aí, mais um treininho aí, hoje saímos bem cedo de casa, tava meio friozinho, meio querendo chover, mas não podemos deixar essas coisas atrapalhar, né? Então, vamos aí mais um dia da semana aí treinando aí, logo, logo fechamos mais uma semana de treino aí, galera deixa o likezinho nos vídeos, compartilha aí, se inscreva no canal lá pra ajudar nós lá, ficamos muito gratos aí pelas pessoas que estão seguindo nós aí, que estão dando uma força aí, que se Deus quiser, uma hora vai dar certo, o canal vai crescer, vai crescer e vai dar tudo certo. Obrigado aí a todo mundo aí que tá me seguindo aí, deixa um likezinho no vídeo aí, se inscreva lá, se alguém tiver alguma sugestão aí, alguma opinião aí pra melhorar os vídeos aí, não tem problema aí, não tem problema aí, não tem problema nenhum, né? A intenção dos vídeos aí é só fazer os vídeos aí pra incentivar as pessoas aí, a fazer os seus treinos, e pra quem tá começando agora também aí, os iniciantes aí, os iniciantes aí que estão começando aí, que tem vontade de crescer e progredir nos treinos aí, os videozinhos tá aí, os vídeos é feito só, a intenção é essa, só de incentivar as pessoas aí, beleza? Obrigado. Obrigado. Obrigado.